Já está no palco aqui Igor Brasileiro, então o Igor vai estar guiando o nosso Sight Clinics de hoje, que foi justamente sobre a DECO, inclusive. Então, Igor, por favor, fique à vontade para se apresentar e começar a tocar aí o... Dr. DECO, Website Emergency, Calling Dr. DECO, Website Emergency, Sight Clinics. Essa gente é muito boa. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro, o Igor Brasileiro. Eu sou engenheiro aqui na DECO e, como o Matheus falou, eu vou estar fazendo o Sight Clinics da própria landing page da DECO. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês vão se ver aí por um momento. Bom, então, esse é o site aqui da DECO, para quem não conhece ainda, essa é a nossa landing page e ela é bem recheada, tem muito conteúdo e tal, bem legal. E aí, a gente queria fazer um Sight Clinics aqui, porque quando a gente roda o PageSpeed da página... Esse PageSpeed não é atual, vocês podem ver, foi rodado dia 19 de junho, quando eu comecei a dar uma olhada nele aqui. E eu fiquei com esse salve, porque era da versão do último commit que eu tinha, para ser comparativo com minhas melhorias. Então, eu salvei ele e, enfim, fiquei usando ele como laser. E, como vocês podem ver aqui, o objetivo é aumentar essa notinha aqui de performance vermelha, no caso desse Sight Clinics. A gente pode fazer outros para aumentar as outras notas também. Boa. Então, vamos lá. Tem aqui a nota 44. Como vocês podem ver... Deixa eu olhar se vocês estão... Está dando para ver bem? Yes! Maravilha. Boa. E aí, como vocês podem ver, a nota do First Contentful Paint está ligeiramente alta. A nota do LCP está muito, muito, muito alta. A do LCP também dá para deixar menor. O Total Blocking Time está alto, mas está alto a um ponto suficiente que a variação dela, tipo, não importa. Por hora, não parei para olhar ela. E eu sei que ela decorrente, por exemplo, quando eu venho olhar aqui, do Minimizement Ops. JavaScript Execution Time, boa parte do tempo de execução são de scripts de terceiro, tirando essa parte aqui, exatamente, que é do nosso site. E aí, eu fui... Execution Time aqui, eu fui resolvendo mais os quick wins. Tipo, se eu conseguir ir melhorando essas duas notas aqui, eu já consigo ter algo relevante. E aqui, por exemplo, eu tenho um resultado final. E como vocês podem ver, tipo, ganhamos 20 pontos. Só fazendo basicamente quick win, não fiz nada... Nenhuma magia, assim, tipo, ah, algo muito tryhard, muito variação de beat. Vou mostrar para vocês agora. E vamos lá. Então, olhando aqui essas notas, a primeira coisa que eu olhei aqui que está muito alto, tipo, foi o tempo do LCP. E aí, para a minha surpresa, não era nada de imagem. Porque, como vocês podem ver, aqui não... Tipo, a única coisa de visual que tem um conteúdo grande é esse vídeo aqui. E aí, isso me chamou muita atenção. E aí, foi quando eu tive a ideia de olhar a waterfall aqui, nesse site do WebPageTest. E aí, deixa eu só ver se eu peguei o certo. Peguei. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é... Carrega a página. Isso aqui vocês conseguem ver no DevTools, tá? Do próprio Chrome. Eu deixei aqui porque ficava mais fácil. Eu carreguei a página. E aí, eu estou começando a baixar um monte de JavaScript. JavaScript, JavaScript, JavaScript e tal. E aí, depois, eu venho baixar os arquivos de CSS. Que ele é responsável por dizer o que é que o browser precisa pintar, onde que ele precisa pintar, etc, etc. E aí, depois de um bom tempo, como vocês podem ver aqui, ele pinta as fontes. E por que eu estou falando isso? Porque as fontes, o arquivo de estilos e o tamanho do document são duas, são três coisas que impactam diretamente na nota do FCP. Uma outra coisa também que indica que, por exemplo, o documento está grande ou é um problema na CDN para responder os assets, os arquivos e a página, essa nota aqui do TTFB é que também tem como ser melhorada. Diminuindo, deixando a CDN mais próxima do usuário e tal. Boa, beleza. Mas como que eu faço para melhorar isso daqui? A primeira coisa que eu fiz, que foi a parte mais tricky dessa solução, foi usar... Eu estou com o pé aqui aberto, acho que fica mais fácil. Foi usar um header do browser, do HTTP, para indicar para... Um header do HTTP, quer dizer, um status code, para indicar o browser para baixar coisas que eu sei que ele vai precisar. E aí, o que eu sei que ele precisa? O arquivo de estilos, o arquivo das fontes. E aqui, no Team, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu vim aqui e acionei os headers de link na response, passando o link do status CSS e das duas fontes que a gente usa no site da gente. E o que isso aqui faz? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vim aqui no meu terminal, eu fiz a curl e meu site, que é o deploy preview daquela branch, vocês estão vendo que ele não só, ele responde esse HTTP 2.103. E a gente tem como ver isso também na hora que carrega a página aqui do browser. Vocês podem ver que aqui ele está carregando os três assets. E também... Não sei se foi porque eu desliguei isso daqui. Mas em algum momento, enfim, aqui aparece o type como early hint, que é o nome do status quo. Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre... Tem uma doc do Google ensinando como utilizar isso e como, enfim, se alavancar dessa técnica. Por que eu apresentei isso? Por alguns motivos. O primeiro é... Cadê a minha web page? Eu não consigo tirar isso daqui, esses assets. Isso daqui é controlado pelo Fresh. E outra coisa também, como vocês podem ver aqui, se vocês também pararem para perfilar, vocês vão ver que esse conteúdo aqui começa a baixar antes mesmo do browser terminar de baixar o conteúdo da página toda. Que, no caso, é o document. Então, é algo bem significativo. Aí, beleza. Eu fiz essa melhoria aqui, testei, não mudou quase nada. Beleza. E aí, eu fui começar a olhar a navegar aqui na página mesmo. Opa. Comecei a navegar aqui na página e... Comecei a observar algumas coisas, tipo... Quando eu botei... Ah, está em imagem já. Quando eu carrego aqui, eu estou vendo os requests que é feito e tal. Tem JavaScript, porque o Freshpad ele começa a baixar mais JavaScript. Em teoria, eu queria estar baixando outras coisas, por exemplo. E aí, eu começo a olhar as imagens. E aí, quando eu vejo as imagens, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa imagem, que é essa daqui, ou é uma delas, acho que é ela mesmo. É ela. Ela tem 668 cabais. E aí, voltando aqui para o PageSpeed, ele me fala disso, ele me fala, sirva imagens em outros formatos mais atuais e os potenciais sejam. E aí, eu fui olhar o nosso código e aí, tinha, por exemplo, aqui nesse, deixa eu olhar aqui, o componente, Start in Cards. No Start in Cards, eu vi essa, essa, esse componente aqui, poxa, não estou conseguindo mostrar. É, isso. Tinha aqui uma div que o background dela é a imagem. E aí, a gente não consegue otimizar. como que dá para contornar isso? Eu quero ter uma imagem de fundo de alguma coisa e eu quero colocar algum conteúdo na frente. E se alavancando do nosso componente de imagem ou de picture. Você pode botar o elemento pie como um elemento não estátua, eu botei aqui relativo, na verdade, já estava relativo. E aí, eu vim na imagem, coloquei a imagem normal, coloquei ela como absoluto, o elemento de baixo já estava como absoluto também, que era para ele poder ficar sobreposto à imagem. E a outra coisa foi botar um set zero que é um alias para top, bot, left, right zero. E aí, como vocês podem ver aqui no resultado, a imagem está lá conforme esperado, com o conteúdo na frente e com o sobrenhamento dela. E a diferença é que essa imagem agora que era 600kbyte virou 8. Então, potencial save aqui. Beleza. Aí, eu fiz isso com as outras imagens, tal, e aí, eu voltei aqui mais uma vez e comecei a ver outras coisas. Eu fiz, tal, vou olhar as imagens. se bem que essa branch aqui já está geralmente diferente. Mas, olhando aqui as imagens, olha que estranho, 301. E aí, também me chamou a atenção, porque quando eu vi aqui no meu web page test, ele começou a me marcar como amarelo aqui e botou um monte de imagens com 301 e as mesmas imagens voltam. Por que que isso acontece? Aí, quando eu vou olhar aqui, ele dá um 301, movido permanente e quando eu olho essa imagem, aqui, se eu pegar ela, pegar um pedacinho dela aqui, opa, pegar um pedacinho dela, vou pesquisar aqui, pronto. vou pegar o link dela e vou pesquisar aqui no método. Quando eu cliquei, quando eu filtrei por ela, SVG, XML. E aí, nosso otimizador de imagem, ele não faz otimização em XML, ele só faz otimizações em content types que são do tipo de imagem. E aí, quando ele não consegue, ou é um content type que ele não consegue fazer otimização, ele reporta para você e ele dá um redirect, que é para você baixar a imagem do tamanho normal. E por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu fico competindo fazer request aqui para uma coisa que não vai me trazer nada, então, não vai me adiantar em nada, né? Fora que eu estou fazendo o mesmo request duas vezes, um para tomar um 301 e o outro para fazer o request para pegar o asset. e também o que eu estava achando interessante era porque ele estava baixando essas imagens muito cedo. E aí, eu vim aqui no meu código e comecei a olhar essas imagens, que ele é do Double Brands aqui. E aí, eu troquei o componente de imagem do Dadeco, botei um IMG normal, não tem problema renderizar SVG como IMG, inclusive, isso é uma das técnicas de SVG Sprites, o melhor caso aqui seria ter um arquivo de Sprite com essa Sprite. Mas, dessa forma, também, já melhora bastante, mas o caso ideal é utilizar um SVG Sprite para isso. Beleza. Outra coisa também, eu botei hate, porque o Google PageSpeed aqui, ele estava reclamando que tem um monte de elementos sem width ou hate explícita. Voltando aqui, dá para ver também que ele baixa outras várias imagens aqui que, quando você vai ver, está lá embaixo. E aí, eu fui procurando esses componentes aqui, por exemplo, eu já falei do Double Brands, mas tem o Start in Card, por exemplo. essas imagens aqui, era a mesma coisa. Esses SVG aqui, todos eles estavam sendo baixados, mesmo bem abaixo do Below the Folder, e aqui, do mesmo jeito, eu estou conversando diferente, o conteúdo da página está diferente, por isso que mostra outros ícones. mas a mudança foi basicamente a mesma, tirar o componente de imagem, botar o DMG. Como eu falei, eu estava só fazendo o Quick Win aqui, a pior. Outra coisa também que eu observei, que tem um monte de SVG Online aqui, e como é algo Below the Folder, eu posso esperar e eu posso trazer esse conteúdo no SVG Sprite. São raros os casos que, claro, eu posso querer, por exemplo, ter o logo aqui da Deco aqui em cima que ele venha em LINE, porque eu já quero que ele apareça assim que carrega a página, mas o que está lá embaixo no Below the Folder, eu não preciso trazer em LINE. Tem isso também, de remover, eu removi aqui que foi o que eu vi, mas eu olhei que isso aconteceu em outros lugares. Beleza. Uma outra coisa também foi, tá, eu queria deixar, minimizar o máximo da quantidade de requests, porque, como vocês podem ver, não sei se está dando para ver, é muito claro, mas aqui, por exemplo, no CSS, essa barrinha branca aqui significa wait. Ele está esperando por algum motivo para fazer requests. E se eu, quanto mais eu diminuo os requests, menos tempo eu tenho aqui de wait. Beleza. Então, eu fui começar a tirar as ilhas, mesmo sabendo que elas não estavam impactando, porque eram ilhas bem pequenas. E aí, quais foram elas? Foi a do menu, aqui, e, calma, essa daqui do show more. E aí, isso daqui me traz um caso de uso, quando eu fui olhar o código, era só basicamente um open e um close. E aí, a forma de resolver isso com HTML e CSS é baseada, basicamente, você usar um input type checkbox e ficar usando ele como o valor true ou falso. E aí, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho esse meu input, eu tenho um valor aqui qualquer, eu tenho meu label, que é o que vai ser responsável por alterar o valor do input, né? E eu também tenho um conteúdo que eu quero exibir, que, no caso, eu lavo o menu ou o restante do conteúdo, que eu quero exibir quando meu input type checkbox for true. Por exemplo, eu botei aqui ele hiding, que eu não quero que ele apareça, meu label, eu estou dizendo que ele é um label para esse elemento aqui, e aqui, na minha imagem, no meu, que eu quero, enfim, que reage quando ele for true, eu boto peer checked lock. E aí, quando eu clico no botão, no caso, no botão, é um label, ele mostra minha imagem. E esse mesmo mecanismo, eu utilizei ele para abrir o menu aqui. Tá? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Aqui, ó, eu preferi mostrar lá para ficar menos poluído em relação ao conteúdo, tudo mais, eu tenho um input aqui, type checkbox, eu tenho uma label, e essa label troca o estado desse checkbox e funciona. Assim como também no componente do... Nem sei se eu mostrei o componente certo. Aqui do showmore. Ah, esse aqui foi o do showmore, tem que ver o do header. O do header. Não, ele... Aqui do header. Pronto. Fiz a mesma coisa, esse do header foi mais simples porque dava para botar um irmão direto, o outro não, quer dizer, mexer na ordem dos elementos. Beleza. E aí, isso foi basicamente os quick wins todos que eu tive, basicamente reordenando e dizendo para o browser não baixe isso agora, baixe isso depois. Teve alguns outros casos também que eu botei loading lays e... O que mais? Vi também muitos... Ah, eu já falei, eu vi muitos SVGs espalhados que poderiam estar nos sprites. Tá, boa. E aí, eu fiz o teste de page speed, resolvi alguns problemas que eram relacionados às imagens, não tem altura e largura, também as imagens estavam baixando muito grande, vocês não encontram mais aqui, mas faltam essas coisas todas. E aí, eu continuei olhando, né, e uma das coisas é esse font styles aqui, eu fui olhar e ele é 3129 bytes, ele é bem grandinho. Isso quer dizer que ele tem muita classe SS e basicamente ele tem muitos CSS selector. E aí, o browser, ele toma muito tempo quando ele vai renderizar os elementos. E aí, isso se comprova quando chega elemento na página, por exemplo, que ele vai pintar e tá o render aqui, ó, tomando muito tempo. É tanto que tá em vermelhinho que significa um task. E aí, pra isso resolver, como esse é um projeto muito grande que ele serve além da deco, as páginas de docs, ele tem vários componentes antigos também que não usa mais, mas mesmo assim a gente bota o CSS dele, seria um trabalho mais complexo e pra resolver isso não era trivial, a não ser que eu criasse um outro projeto e copiasse as sections pra lá. E aí, eu conseguiria ter esse resultado, claro. mas você vê que ele é bem distorante da média dos outros sites, por exemplo. Isso impacta bastante na questão de performance, tanto o FCP, porque ele demora mais baixando, quanto também no total blocking time da página. E aí, em resumo, essas coisas mais que precisa remover componente velho, fazer otimizações mais pontuais, que tomam muito tempo, eu não cheguei a fazer, mas só com esses quick wins a gente sai de uma nota de 44, por exemplo, pra 64. E aí, eu trouxe aqui um sumário, eu rodei testes 20 vezes pra o starting, que era home, num commit lá, e também na minha branch, com as minhas melhorias, e aí o resultado que dá pra ver é o FCP é um pouco menor, a média, o LCP é bem menor, que era aquele texto que eu falei lá no começo, o total blocking time não mudou muito, diminuiu um pouco, o time to interactive também não mudou bastante, a média continuou equivalente lá com o teste do page speed que eu fiz, ganhando aproximadamente 20 pontos na média, o JavaScript também executou um time e tá tão alto que qualquer ganho aqui, isso daqui pode ser só ruído também, como o padrão que tá grande, então não teve melhoria. Era isso, tem bastante trabalho aqui ainda pra fazer, mas como vocês podem ver, só repriorizando as coisas que o browser precisa e você já consegue ter ganhos significativos. Não tô vendo vocês, mas boa, Camudo falou aqui, o que é que seria esses arquivos de sprites? Maravilha. Então, sprite, essa técnica de... Cadê? Abriu aqui, vai errado. Por algum motivo, quando tá cacheado, eu não consigo ver os sprites. O sprite é cacheado pelo browser, tá? É uma coisa bem particular do Chrome e aí você não vai ver o network porque é como se ele não executasse novamente. Todo mundo passa por isso. Pode abrir no código fonte também, se quiser. Ah, bom, bem lembrado. Então, sprites, esse arquivo aqui onde eu tenho um SVG bem grande, e que eu marco os SVGs, os ícones como símbolos e dou um ID a ele. E aí, pra usar isso daqui na página, eu tenho um componente de ícone que referencia esse arquivo sprite aqui, barra sprite, SVG, e ele põe o ID que é esse ID que eu dei pro símbolo. E aí, por que eu faço isso? Porque eu diminuo essa quantidade toda de HTML que tá indo na gráfica pro browser e defiro ele pra outro request e geralmente isso é bem ótimo. Geralmente não, no maior dos casos. São raros os casos onde isso aqui piora. Só que qual o problema disso? Por exemplo, aqui tem um monte de ícone que não é mais usado. Então, se você usa dessa técnica e você tem muitos símbolos, você tem que ver uma forma e ter uma estratégia boa de quebrar esse arquivo em vários e ficar recorrentemente se atentando a não uso, vou remover esse ícone do componente da minha página, se não tem nenhum outro lugar eu vou lá e removo. É isso. Eu respondi a pergunta do Camudo, deixa eu ver se tem mais. Importante se ligando a posição do Peer e PeerChecker. Isso. O Peer deixa eu voltar aqui. O Peer é uma classe do Tailwind que ele serve para marcar um irmão. Então, quando eu olho aqui, o seletor do tiozinho é o irmão. Se meu irmão for Checker e eu for PeerChecker eu vou aplicar a classe Lock. No caso, essa classe aqui. Isso que o Gabriel não está falando é bem importante. O que mais? Teve mais perguntas? Não, brasileiro, era só isso. Maravilha. Bom, pessoal, é isso. É isso. Valeu demais, brasileiro, pelas dicas. É importante que a gente, por vezes, foca muito em grandes otimizações e hoje mostrou um bocado de algumas pequenas otimizações que são interessantes a gente avaliar e utilizar. Eu mesmo fez outra. Eu me perco no SVG e nem checo isso, mas é um aspecto importante. Mais alguma coisa, brasileiro? Valeu demais, então. Obrigado. Obrigado a você. e aí Obrigado.